Em 2024, nós temos que viver com feras, agarrando a palavra, lutando pela palavra, vivendo a palavra, lendo a palavra, mudando a história. Nós temos que mudar a história. Você não conseguiu mudar a história do nosso Brasil, mas vamos mudar a história da nossa casa, do nosso bairro, da nossa família. Não fico preocupado com o que vai acontecer. Eu tenho uma estatística aí que eu fiquei assim. Um ano, a gente iria. Dois anos, Venezuela. Não! Eu não aceito isso. Na minha casa não existe isso. Eu estou dentro do quê? Da palavra de Deus. Eu vivo a palavra. Eu e a casa de Deus. Não vai acontecer isso, filhos. Porque nós temos aqui, olha, o meu coração e minha carne clama por um Deus vivo, um Deus poderoso. Eu não vivo me adorando em margem, que cai e quebra, mas eu vivo adorando um Deus vivo, que fala comigo. Que me dá direção, que dá o caminho na minha vida, que escuta a minha dor e me responde. Eu vivo para Jesus. O único que está à direita do Deus Pai Todo-Poderoso se chama Jesus Cristo.